Uma mãe que chora. Nossa, é muito triste. A gente estava programado para ir almoçar junto, para ir passear junto. No dia que seria de festa, ela vai velar o corpo do filho. A guerra às drogas não pede permissão. Invade casas, comunidades, vidas. Sem que elas tenham qualquer intenção de combater nesta batalha vil. É ensurdecedor o silêncio que repousa sobre uma questão central. Por que estamos num combate sem saber quem é o inimigo real desta guerra? Onde estão as vítimas? Afinal, não é possível ignorarmos o fato de que as vítimas apresentam padrões similares. Ou seja, 53% das vítimas são jovens. Destes, 77% são negros. E destes, 93% do sexo masculino. O risco de perder a vida não se distribui aleatoriamente pelos segmentos sociais do país. Ao contrário, concentra-se na camada mais pobre e na população negra, reproduzindo e aprofundando as desigualdades sociais. No Brasil, os efeitos mais dramáticos da guerra às drogas é o extermínio e o encarceramento em massa da população jovem, pobre e negra. Essa guerra não é e nem poderia ser contra as drogas. É contra as pessoas. Mas não todas elas. Algumas parecem ter um alvo invisível que a maquinaria bélica do Estado sabe reconhecer. Os corpos negros são controlados por políticas de Estado que os tornam descartáveis. No meio desse rastro de sangue mortos, o impacto desastroso na vida das famílias e pessoas afetadas é algo muito difícil de ser contabilizado. O veículo foi metralhado por militares, levou 80 tiros. A mulher dele, que sobreviveu, disse que tentou pedir socorro junto aos militares, mas que teria sido tratado com deboche. Não se engane, no meio dessa guerra, os policiais também são vítimas. Afinal, o índice de suicídios entre policiais é maior do que a média de outros profissionais. Além das mortes, lesões graves e dos afastamentos por doenças. Segundo uma pesquisa do Grupo de Estudo em Suicídio e Prevenção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de 224 policiais militares entrevistados, 10% disseram ter tentado suicídio. E 22% afirmaram ter pensado em suicídio em algum momento de suas vidas. Dessa forma, a ação violenta das forças de segurança nas periferias e favelas, O encarceramento absurdo, o número de mortos na guerra às drogas e as demais ações criminosas do Estado reúnem um conjunto de motivos suficientes para que nosso país dedique uma ação emergencial para buscar soluções a essa situação complexa. Porque tais coisas não podem ser normalizadas. A violência na Penha deixa um morador morto. Samuel Menezes da Conceição estava a caminho do trabalho. A letargia para cessar essa guerra tem nos custado milhares de vidas todos os anos. Sem mobilizar pesquisas ou estudos que lhes deem respaldo. Sem produzir políticas públicas eficientes. E como resultado de séculos de racismo que produziu a naturalização das diversas situações de violência sofridas, sobretudo, pelas pessoas pobres e negras. Destinza e assassina doidor Destinza e assassina doidor Todos nós temos que morrer para essa guerra acabar Tchau, tchau.